Tudo bem? Alguém sabe que eu abro sofrência bar? Claude! Não acredito! Quer que eu te belisque? Como é que você chegou aqui e veio parar aqui, burudinho? Cheguei! Cheguei no restaurante porque tava fechado. Entrei aqui, tava tudo aberto e eu entrei, né? Tá aberto, fechado. Entra, sai, entra, sai, entra e sai. La maison é tua! Obrigado! E agora, quem é a dona do restaurante? Eu! Ela! Eu! Porra, Samantha! Somos nós duas! Esse é mais um modesto negócio que nós temos da família dentro de tantos outros negócios que temos. Modesto não é tão modesto assim, né? Que eu tô acompanhando vocês na internet. Olha! Tá bombando aí, né? Chico o negócio! Alô! Cheguei aqui pra provar aquela famosa receta. A farofa de caviar da terra. Isso! Ui! 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 Caviar da terra! Caviar da terra nunca ouvi falar! Aham! Deixa eu te explicar como é que é. Então assim, é tipo caviar mesmo, tem textura de caviar, tá? Cor de caviar, só que é feito com terra. Você tá querendo roubar nossas receitas. Que isso! Eu tô dando uma volta de moto assim, dentro do Brasil, pra entender um pouco melhor assim, as raízes do Brasil, sabe? O Brasil profundo. Sim! No fundo! A nossa terra! Então realmente o nosso prato é perfeito! O caviar da terra! Os cozinheiros daqui da terra, né? Os cozinheiros são maravilhosos! Os cozinheiros da terra, né? Falando disso! Quem é a responsável pela cozinha aqui? É... Uma cozinheira, não é? Ouvi falar disso! Uma cozinheira de Dona Jo, né? É cozinheiro! 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 É Pierre de Jo! Pierre de Jo! Pierre de Jo! Pierre de Jo! Francês! Oui, oui! Francês! Ah! Francês! O meu conterrâneo! Os dois te conheceram! Também não arrumei o hotel por enquanto! Não! O que eu tenho? Você é bobo, moço! Que isso! Meu pai não tá aí! Fica no quarto dele! Tem banheiro lá! Vem que eu te levo! Caga a direita, mais a direita ali! Vem cá! Vou te levar lá com a vontade! Muito obrigado! Imagina! Aí! Vem pra lá! Ai! E agora, amiga? Ai... Bom, você falou que o menino aí... O... 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 Lacaé falou que ele é um artista. Ele vai ter que se fazer de artista. Vai ter que fazer esse papel de cozinheiro. o maior papel da vida dele. Quem vai acreditar que Lacraie é francês? Lacraie é de Caxias, amor. Olha aqui. No máximo, Marré. Pobre de Marré, de repente, alguém vai acreditar. Ai, 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 ai. Olha, o problema é teu. Você que inventou, você estava falando aqui pra mim. Ai, porque nós falamos que ele é francês, não sei o quê. Agora, o problema é teu. Se esse homem falar mal do Sofrência, o Sofrência é fechar. Vocês vão embora dessa casa. Não quero nem saber. Olha, olha. Tá cagando. Não, 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 não pasa o Sunny Seaxe. nãoo, não recore de não. Não, não, não. Não, 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 Amém.